E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Bora pessoal, vamo pra promoção da semana a 40% de desconto, bora? Eu? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo aqui na página da Playstation História, é Fórmula 1 2021, hein? Vamos verificar o descontão, hein? Bora! Fórmula 1 2021 PS4 PS5, de R$ 298,99 por R$ 179,39, 40% de desconto, hein? Vamo ver o que tem na descrição do jogo, o que mudou, o que melhorou, só um trecho, hein? Bora? É, tá bom! Vamo lá, Fórmula 1 World Championship, Breakpoint, a nova empolgante experiência da história, nova fórmula de jogar, modo de carreira para dois jogadores, Real, Sam, Star, modo mais Team. Crie um piloto, escolhe um patrocinador, um fornecedor de motor, contrata um companheiro de equipe e compete com 11 equipes de grid. Estatísticas do piloto expandida, que agora inclui foco em novos departamentos de evento, críticos para a equipe para resolver, corrida em screen dividida para dois jogadores, opções de corrida em forma para a corrida mais descontraída. Ó, bacana, hein? Ao passar que as novas expansões expert dão mais controle ao jogador experiente, ó, show de bola! É isso aí, pessoal! Fórmula 1 2021, bacana, PS4, PS5, com desconto de 40% de desconto. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se você gostou da dica aí, dá joinha, compartilha, se inscreveu no canal. É nóis, Dalan! PlayStation! De todo o povo brasileiro, ó!